Fica parado! Ninguém aqui vem parado! Aê, esse aqui é bravo. Aê, gente puxando. Assim, é geral, dá vibe, ó. Ó, aê! Espírito santo que tava de canto, hoje é o melhor estado do Brasil. Bate-se cara no D-U-Q! Bate-se cara no D-U-Q! Fila, briga, pula! Espírito santo que tava de canto, hoje é o melhor estado do Brasil. Bate-se cara no D-U-Q! Bate-se cara no D-U-Q! Aê, vou! 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 Bate-se cara no D-U-Q! Aê, aê! Três, dois, um! São várias histórias de trajetórias, então eu vim para passar limpo. Enquanto crianças vinham de ser Deus, irmão não assumo o tronco limpo. Não sei se se você consegue me entender, por isso sabem que se fudeu. Por mais que você se acha um Deus, quem comanda os seus manos sou eu. Não sei se você tem chance, a vida são quatro meses, melhor sem se acalmar Por isso sabe que cê me irrita quando cê abre a boca pra rimar Eu retendi tudo o que quer fazer, por isso sabe que agora é o esculacho É porque você se acha que é o camisa 10, faz a parte que tá no braço Não, eu não sou camisa 10, tá ligado meu amigo? Eu sou zagueiro, sou camisa 3, vacilou aqui, nunca vai passar batido Ei, não vai durar que é louco, tá ligado? Não, sou esperto Para se titular o Deus e morrer o com o homem É doce de ego, o bagulho é doido, tá ligado? Tenta me entender Eu falo bagulho que é muito outro, vinha tentar me entender Isso daqui é uma reflexão, porque eu sou um cara reflexivo Para se achar um foda e morrer pelo narcisismo E vários pelo consumismo, você não entendeu? Isso não é vitimismo, é que eu já te bati Acabo com a sua vida, vacilou, não passa batido Só em cima da batida Em cima da batida, tá ligado, não deu medo Posso ir na batida, na batida, é atropelo Quando eu tô aqui ando, tá ligado, vacilou Na batida, na batida, toque, toque no seu caixão Toque, toque, realmente toque, toque no caixão Isso aqui é um atropelo com o volante na minha mão Entendeu? É que eu já te bati Te bato ao time, é que eu que sou o dono da Lamborghini É o dono da Lamborghini, tá ligado por isso? Agora você é bacalhão Vem na contramão com essa Lamborghini E eu sou o horror do confessor O bagulho é que é bruto roco Tá ligado? Eu sou tanto não Você pode ser ela porque eu sou o tratão O mestre da construção Você é o mestre da construção Por isso que a vida é negogô Avisa pros que ficaram em cima do muro Que eu comprovido nessa porra Não tem esse jeito, segue me entender Por isso sabe que eu já te bati É que é muito fácil bater você Isso é fácil, geral que já viu Geral já viu, tá ligado? Eu já corri perigo Realmente eu já perdi na vida também Vários amigos Esse bagulho de ficar em cima do muro Quando isso não é do mundo Caramba o que fica no muro Pela sala batalha do sistema é atingido Calma o negócio de toma Faz barulho pra batalha Quem finalizou foi a minha esquerda Meu camarada CH Quem acha que deu CH faz barulho Quem diferente disso acha que meu mano caiu levôo Faz barulho CH1A0 CH1A0 DJ Thiaguinho Música Tamo junto aí rapaziada, tamo junto aí rapaziada Aí Kael, aí Kael, aí Kael, aí Kael Aí, 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 existe a história historiador Por isso que eu faço que estaria aqui com o calor Por isso esse cara abacalou Eu sou a tua principal, cê fala muito, cê é um narrador Aí, hoje não vai ter perdão CH vai te bater aqui nessa sessão Por isso agora, eu tô na rinha Tô no estilo joga, na história da vida, sempre faço a minha Você fala que seu principal, por isso que agora eu tiro teu nome na lista Você não é o principal, eu sou otagonista Melhor você ser um otagonista do que uma luta egoísta Então, melhor você calmar que eu te ensino Que do mesmo jeito sabe que cê é um menino Você não entendeu, tiro o nome da lista Você é um ator, eu que sou roteirista Seu roteirista é idiota Roteirista que apanha e muda de rota Tá ligado, isso daqui é verdade Seu roteirista e balançado, cê batalha no instante Realmente, mas cê sabe que é uma aventura Se fosse stand up, podia eu te agumentula Por isso que agora não se assemelhe A comparação entre vocês dois, você é careca igual ele Careca igual ele, tá ligado, não sou a dica Cabo com esse cara, por isso aqui não fica Por isso agora, deixa eu explicar O que foi isso, cê vai pro mesmo lugar Eu vou pro mesmo lugar, por isso é verdadeiro Mas o mesmo lugar que ele falou é o terceiro Você não entendeu, por isso se multiplica É porque o jogo só acaba quando o juiz apita Quando o juiz apita, camarada Ou quando você apita, o totão da decorada O bagulho é muito louco Rapaz, cada cabelo que não sai, cada inimigo cai É, ele falou que é decorada Por isso que agora eu até faço acontecer Me explica por que que é decorada Porque eu sou muito bom em fazer uma rimar Que tu não vai fazer Barulho pra batalha É isso, é isso, é isso, é isso Vamos quem vai, mano Aê, aê Quem finalizou foi a minha direita Meu camarada Kael Quem acha que deu Kael faz barulho Já, já, já Quem acha que meu mano CH Eu vou bater não, não vou bater não, relaxa Quem acha que meu mano CH É pentacampeão Da batalha do nove Aê, aê, aê Já chega pra tirar foto Mas antes, com barulho pra batalha do nove Aê, aê Aê, aê